As chuvas aos poucos vão retornando ainda para grande parte do país. Vemos que os maiores volumes voltam a se concentrar na região sul e durante, então, esta quarta-feira, a expectativa ainda será de chuvas que se espalham por grande parte dos estados. Não serão grandes acumulados, nem vai ser uma chuva completamente generalizada. E essa chuva vai vir principalmente ao finalzinho da tarde. Nessas áreas mais claras do nordeste, tempo ainda seco e ensolarado. E é por isso que a temperatura vai subir em todo o país e esse calorão vai continuar. A máxima chega aos 33 graus em Campo Grande e também no leste do estado de São Paulo. Teresina vai ter máxima de até 37 graus. Agora, ao longo da quinta-feira, a expectativa ainda é de chuva para grande parte dos estados. Essa chuva ganha intensidade, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, beneficiando de uma maneira geral grande parte das lavouras. Agora, grande parte do nordeste ainda vai ter tempo seco e ensolarado e temperaturas altas. Durante o período da manhã, na verdade, teremos temperaturas aí em torno até dos 26 graus ali entre Maranhão e também Teresina. E durante a tarde, o calorão retorna para grande parte do país.